Olá pessoal, aqui quem fala é o John Santos e no vídeo de hoje eu vou testar um aplicativo que promete pagamento de até 10 dólares de forma rápida. Atualmente a internet está lotada e abarrotada de sites e aplicativos que prometem pagamentos. Entre eles a maioria oferece remuneração por tarefas realizadas, sendo elas simples e rápidas. Porém é necessário compreender que nenhum dinheiro chega de graça ou cai do céu. Dessa maneira é bastante importante ficar atento com as plataformas online que prometem pagamentos. Com isso frisado, o aplicativo em questão de hoje é o YesPro. Nele é necessário realizar tarefas simples. Um dos diferenciais é que a plataforma não vai solicitar que você baixe o aplicativo para começar a ganhar dinheiro. Você realiza tudo pelo navegador do celular ou do computador. Tá, mas como que ele funciona? De acordo com a empresa responsável, para conseguir faturar e ganhar dinheiro, é necessário apenas responder as perguntas presentes na plataforma. O único detalhe é que elas são realizadas em inglês, mas você pode usar o tradutor do próprio navegador, como o do Google Chrome, por exemplo. Não fique nervoso e nem se atenha a isso. As pesquisas realizadas são sobre hábitos de consumo, marcas, produtos e outros aplicativos e sites. Assim, cada uma delas possui um valor monetário diferenciado que pode chegar a até 10 dólares. A empresa explica que o primeiro passo para começar a ganhar pagamentos é bem simples. Basta escrever sobre o que pensa de algum produto diretamente no site da empresa. Ele pode ser acessado a partir do site que está na descrição aqui do vídeo. De acordo com a plataforma, ainda é possível conseguir valores ao compartilhar o aplicativo com um amigo. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais chances tem de ganhar. Ao fazer isso, cada um da dupla vai receber um dólar. Os pagamentos são realizados através do Paypal. Uma crise da fé, você sabe, está difícil. Muitas pessoas estão passando por inúmeras dificuldades financeiras. E elas não sabem como mudar isso. Como mudar o fato. Como fazer uma mudança. E a boa notícia é que eu, eu, o John Santos, fiz um vídeo. Onde eu compartilho três plataformas grátis para renda extra. Onde você vai conferir e saber aí quais são alguns dos principais sites com cadastro agora disponível e pagamento confiável. O link do vídeo para você poder assistir está aqui na descrição. Conto com você. Mas o aplicativo é confiável? Vale a pena? Bom, na internet muitas pessoas comentaram sobre o site oficial da empresa. O problema é que ele está trabalhando com o público brasileiro há pouco tempo. E por esse motivo, não há muitos comentários de pessoas que já tenham conseguido ganhar dinheiro com as tarefas. Em sites como o Reclama Aqui, por exemplo. Onde os usuários reclamam sobre os serviços prometidos não realizados. Ainda não há comentários sobre a plataforma. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa claro de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os outros. E ficar sempre conectado aqui para receber as novidades e os próximos conteúdos bem interessantes. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!